Pera aí, vou fazer essa bomba aqui, pode ser assim, bora, presidiu. Checa até aprimor, opa, será que você flacha? Não sei se vale a pena, né? Vale. Talvez vai dar uma checada aqui, mano, de pitch, ó. Tira o launch, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. O que se for de novo? Eles não tem visão, eles não tem visão. Aqui, 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 ó, não é pra ficar aqui, não é pra ficar aqui. O time tem que acreditar, mano. Tá só nós dois, velho, melhor sair. Vamo embora. Deixa a cap e acho que eu starto o red mesmo. E já tem um sync de olha aonde. Vou ter que startar aqui, viu, viado. Aí, tá suave. Esse jogo aqui é 3 campo gunk mid, velho. Bota assim, tio. Bora lá. Fulgado esse cara, hein, mano. Tô com vontade de ter dado um flash pela parede aqui agora. Deixa eu ir lá, mano. Calma aí, GPzão. Calma aí, que eu tô sem cooldown, pitch. Nossa, nem fui dando que eu errei. Mas ele morre? Morre. Caralho, deu easy gunk aqui. Nossa, o Guedão já tá miado. Já tô assustado, velho. Valeu, Caim. Vi, brigadão pelo seu sub, viu, meu lindo? Saca o GP não me ajuda aqui, não? Bom, ele vai querer me invadir, hein, velho. Eu vou ter que ir em base, velho. Acho que o melhor que eu faço aqui é ir em base, velho. Valeu pelo seu apoio, Dói. Mano, vou ter que matar esse Singed aqui. Só que eu posso perder muito tempo nele, velho. Muito tempo é o caralho, filho. Já vai passando pra cá. Ah, esse Singedão vai ser uma máquina de gold pra nós, né? É, acho que eu peguei um macete, hein, mano. Pikasillas é 3 campos e ganka cedo, velho. Tem que fazer essa porra mesmo. Esses caras são tudo doidos. Ó, já vou colando. Acho que tá descendo o Let's Singed, viu? Cuidado aí, ó. Pode dar, pode dar, Dói. Descobri a máquina de gold aqui pra não usar, mano. O cara vai me deixar poderoso aí, gigante. Lembrei de você aparecer na sua live, tá vendo? Opa. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. É logo a Renata, mano. Vai dar ruim esse efeito da mana. Pô, eu salvei ele. Não vou nada. Será que vai tentar cobrar eles? Olha esse aqui. Vai parar? Eu vou, eu vou. Para, para, para. Beleza, tá comigo. Tá comigo, Renata. Vamos nela, vamos nela. Abraça ela, abraça ela. Pode dar. Até o final, até o final. Ó, mata e sai, mata e sai. Mata e sai. Aí, ó. Sai. Você não pode morrer, você não pode morrer, você não pode morrer. Ai, viado. Eu achei que eu tinha flash, mas eu não tinha. Eu errei o dash, mano. Acho que vocês vão ganhar, não. Ganha? Gostei. Mais um, Lúcia. Nossa, mano. Foi close, hein, velho. Nossa. Eu errei o dash pela parede, pô. Se eu tivesse acertado, dava bom, tá ligado? Primeira do dia é primeira. Mano, e meu cérebro achou que eu tinha flash de novo aqui, né? Só que eu usei no lecinho. Tá bom, mano. Eu tô com três kills. Um assist. Três da... O negocinho aqui, ó. Preciso mandar agora a Calista e a Renata. Cadê a flor dos Estados Unidos da América? Vale o Gustavo, mano. Obrigado pelos dois meses de sub, viu, meu lindo? Bora lá, bora lá. Usa colheita sempre, ô Pedro. E... Conquer você usa nos silas quando você quer pegar até na cidade, tá ligado? Mas pode pegar colheita sempre, mano. Eu tô gostando de pegar colheita sempre. É o que faz dar mais dano, tá ligado? Ó, eu vou jogar como se não tivesse o Ard, hein, mano. Vai depender do seu acertar a Bilunga. Pode andar pra frente, pode andar pra frente. Qualquer um. Isso. Volta, volta. Vai voltando, vai voltando. E vira outra Bilunga quando der. Aí. Beleza. Vou fazer com essa Calista. Ai, até ligado no meu Chase. Tá bom, nesse morrer é bom. Meu Deus do céu, mano. É dive aquilo? O chão de dive é esse que eu tô vendo aí no bot. Pô, jogaram bem, hein, mano. Acho que eu volto, hein. Eu volto, eu volto, eu volto. Você mata, você mata. Tá sem W, né? Ah, velho. Não, tá bom, tá bom. Pode pegar. Acho que eu vou linkar esse aqui no C, velho. Toma. Pera aí. Acho que você vai morrer. Cipá. clica nessa lança aqui, ó. No cantinho ali. Quando eu pegar, eu te dar Carista. Eu consigo te salvar, tá ligado? Então dá pra nós fazer umas play Kamikaze. Se você só vai, se joga, eu te salvo, tá ligado? Vou pegar meu item. Nossa, tô forte, hein? Cedo. O Aqualista não funciona assim, não? O quê? Essa passeba que eu peguei aqui? O link que eu dei com o Luzica? Acho que funciona, mano. Funciona? Mano, que estranho. Essa Fiora tá 0 barra 2 com menos farm contra o Suget que tá fazendo proxy. Fecha com a lista. Cleanse. Beleza. Passa pra cá, doidão. Tô tendo que ser uma máquina de gank, velho. Que merda. Tá com cheiro que se eu gankar aqui, o cara morre. E sim, bot. Uta, 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 doidão. Sai Lass Forte não tem como, né, mano? Vai dar muito dano, né, velho? Essa porra aqui é estranha, velho. Eu só não posso morrer, tá ligado? Isso é mais pra galera que quer dar aquele apoio pesado. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ah! Ó. Entendi, ó, setzão. Bate nele, cara. Ah, não vai dar chase nesse cara, né, mano? Não vale a pena. Eu tô sentindo que esse cara vai morrer se eu sair do top, mano. Olha ele como joga. Nossa, imagina. Ele dá dedado ali, né? Ô, o singhead dos caras é um safado, hein, mano? O cara é bom, velho. Ô, merda. Consegui sair, velho, mas vou perder meu blue aqui, né? Olha o TP que o cara deu. Bobaz. Só que o tempo aqui tá mó estranho, mano. Se você olha pra janela aqui, o meu golo tá esquisito. Vou ter que tacar alto com esse cara, né, mano? Vem doido, vem doido. Se o Lucian for ruim, fodeu, viu, viado? Mas joga safe. Joga ok. Beleza. Tá bom isso aqui, mano. Tô forte, dei gold pro cara, eu deixei o GP forte também. Era só conseguir pegar o objetivo agora, velho. Pra ficar lindo. Boa. Acho que vou estar lá esse aqui. Esse aqui é ruim, velho, velho. Calma. Gostei, se tiver outra. Quer ir outra? Não, não, não. Não tem, não tem. Tô sem ult, mano. Consegue sair? Consigo. Vou ter que flashar aqui, velho. Trolei. Vamos tentar... Ah, o Sink está? Sai, 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 sai. Acho que deixa. Deixa, 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 deixa. Tenta roubar? Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí eu fui e falei pra ele, hoje não vai ter que streamar. O Viano só soltou um hoje e tô off. Certo ele. Ai, mano, que Singed chato, velho. Como é que tem uma Fiora que não aguenta ficar com o Singed, velho? Porra, é essa, velho? A Mia aqui, velho. Não, não vale a pena dar chase nele, né, mano? E eu nem sei o que eu ganho apertando o R com esse boneco aqui. Fiora, você não faz um pra Deus ver, cara? Batei. Que isso, viado, essa Fiora é muito ruim, dog. Você não limpa a mídia aqui, não? Eu acho que até lia. O fato é que eu tô um pouco louco, mas eu tô indo. Tem flecha, lia, não. Acho que eu passei, eu passei por um ar, já disse, cara. Só sai, hein? Acho que eu não deixo ele pegar esse aronguejo, não, bora. Calma aí, Lucinho. Presta atenção. Tem um Q, o mana pra um Q só. Não, não, não. Aqui é pegar aronguejo e meter o pé. Deixa eu ver se ele ramela. Ou eu entro nele, ó. Ô, Julião, deve rolar hoje, viu, Julião? Se a gente tiver na vertente aí... Ai, não consegui dar o kick em ele. Cara, parado, 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 parado. Não, não, assim não, assim não, assim não, Vizic, assim não. Calma. Só sai, só sai. O Fóquim sai viva, mano. Tá aqui. Não sei se vale a pena, velho. Fazer um Q aqui, meu base, não é esse xicaralto. Mano. Mas quem acha que é válido eu pagar uma posturinha pra ajudar o Visto? Com certeza, mano. 100%. Não sei se eu tinha que ter acertado, hein. Sai daí, sai daí, vem. Tinha. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem quieta, tá aí? Não é? Lodge? Vamos. Só sai, só sai, só sai, você tá valendo muito. Sim, eu ia inventar uma moda ali, mas better não. Vai morrer. Não vai, não, relaxa. Não vai, né? Mano, esse boneco é forte, né, galera? Que que é isso, velho? E agora eu mato ele, se ele ficar, velho. Proleio, viado. Que isso. O cara tinha arma com escudo ainda, mano. Se ele morrer, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas não foi worth, não, viu, galera? Eu dei mil de gols pro cara, pô. Mas ele morreu, tá bom, né? Vambora. O cara cagou na sua cara, cagou nada, Jimmy. Ali, eu que joguei mal, velho. Acho que eu podia ter roubado o ult dele antes. Nada, cara. Não, cara, só se sair da B mesmo. Só sair. Podia ter farmado, né, mano? Os farmar era melhor. Mano, bate... Ah, mano... Deixa eu ver. Calma, vai jogando, vai jogando, velho. Não, vai perder o bagulho. Não, não, não. Vai jogando, mano. Vai jogando. Vai sentindo, vai sentindo. Mata, mata. Tá com o Ignite nele? Nossa, o Lucian conseguiu se corar, velho. Mano, isso foi bom. Nós pegamos o Aralto ainda, velho. E esse Lucian é bom, hein, mano. Gostei dele, velho. Cara, é quentinho, eu que tô trolando. O Lucian morreu? Skyline... Acho que não. Acho que ele mata ainda. Flash? Negativo, hoje não. Hoje não, Doug. Mas vamos fazer... Na real, velho, acho que eu vou pegar as velhas primeiro. Eu consigo ser folgado na gameplay. E pinga pra esse cara sair, velho. Essa fiora tá meio na Disney. Pode ligar agora, mano. CDR pra caralho, a armadura porra toda. Vamos! Difícil acertar na Kalista, mano. Cuidado, Vianos. Ué! Humilde. Tá bom. Boa. O Singed caiu, coitado. Caiu, velho. Tadinho, velho. Acho que é GG bot, tá, mano? Já que vai estar na pegada? É GG, é GG. O Aralto ainda. Que isso aí. Roubar ult do Singed é bom, hein, mano. Eu fico muito rápido, velho. Mano, peguei o esquema, mano. Silas é literalmente 3 campo gank igual um maluco, velho. Tanto que eu fiquei forte, nerd game é brincadeira, velho. Aproveitando esse jogo de... De Sarlas, fala pro Slin lançar o bagulho lá. Pode atacar, pode atacar. Que isso, galera. Que que é isso, velho. Esse aqui é o melhor Silas do NA, velho. Salve no Album Muto no sub. Uuuh. Tô amigão. Salve aí, Forhand. Eu vou ganhar umas 5 seguidas de diamante. Ganhar 5 seguidas de diamante. 6 e 4, tá ligado? 3 e 5 seguidas de diamante. 3 e 5 seguidas de diamante.